M10, manda mais uma, meu filho E é mais ou menos assim, ó Primeiro cê dá uma esquenta Joga a viradinha, vem Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando, mas apesar de o bar As portas se fechando, laçam um beijo santo E dizendo esqueça, lá não vai voltar Ao vivo, no bar, no gel Esquenta esse baratão Fala o que quiser falar, eu não tô nem a rar A dor de cotovelo é minha, me dá aí Tô paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando, mas apesar de o bar Não vai voltar Eu choro, eu choro Choro com a sua casela Eu choro, eu choro Pouco de amor por ela Esses dois eu boto no bolso Vem, chama É o filho de Fiotre E fala o que quiser falar, eu não tô nem a rar A dor de cotovelo é minha, me dá aí Tô paixão desenganada É como flecha que atravessa Hoje eu vou botar até minhas roupas tomar um anjo Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando, mas apesar de o bar As portas se fechando As portas se fechando Assumei sussando Me disseram que ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando, mas apesar de o bar As portas se fechando Assumei sussando Me disseram que ela não vai voltar Eu choro, eu choro Choro com saudade serra Eu choro, eu choro Outro dia vou por ela M10, o povo gosta disso É do natural, é do ao vivo Esquenta, meu patrão Uma minha e uma sua Toma, porra Essa cantiga é pra topar o para-choque do caminhão no chão Já dizia meu tio André Uma liga é uma liga, meu patrão Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber como você está Chega mais perto, vai Quero te amar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Hoje na hora errada Entenda a melhor saída Pra tirar você da minha vida Tá afim de um romance Compra um livro Se quer felicidade Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Compra um livro Se quer felicidade Vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Esquerda O nome dele é M10 Direto a meio do meu bar Mariana Bora Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Fugir na hora errada Entenda a melhor saída Bora lá Bora lá E aí E tá afim de um romance Compra um livro Se quer felicidade Vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Compra um livro Se quer felicidade Vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Compra um livro É felicidade J.S. Vem viver de novo Mas se quer amor Esse é pra topar o para-choque Do campeão no chão Esquenta Diretamente do bar No cheio Essa canção aqui Já passa de 4 bilhões e meia De realizações Aqui ao vivo O parceiro Gabel É nóis Chega pra loja Para tomar cana A música é assim Galo pega esse avião Deu vontade de descer J.S. Baredão Empurra Mas ele já saiu do chão E eu queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso que eu chorava Com saudade de você E você E você não Me interesse Se chama E dona dessa Vai dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo Meu parceiro Benica chegou Grava ali, grava ali Você Eu amo Joga abaixo, joga abaixo Me desce Meu parceiro Benica Minha amiga filha Marcando presença Galera do Marinhanga chegou Meu filho E a música é assim Eu amo Você Eu amo Eu amo Você Eu amo E já dizia meu tio André Uma liga É uma liga Meu patrão Eu amo Você Eu amo J.S. J.S. Baredão Eu amo Você Morena Vai meu filho Ao vivo no Bário Bora Bilica Bilica chegou Gravei, gravei Charles Meu parceiro Bilica Estourado Meu filho M10 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 M11 M10 Manda mais uma moda Do meu peito A mulher brigou comigo E me deixou E hoje estou sozinho Sem nenhum amor Eu vou sair Se ajuntar com os amigos Pra beber, pra esquecer Eu vou me divertir Que sabe alguém que goste de mim Venha, eu posso até me envolver É hoje que eu vou sair Pra beber E esquecer toda a tristeza Do meu peito A mulher brigou comigo E me deixou Hoje estou sozinho Sem nenhum amor E aí? Eu vou sair Se ajuntar com os amigos Pra beber, pra esquecer J.S. Paredão Quem sabe eu ache alguém Que goste de mim Venha, posso até me envolver Aqui é pra você dançar E beijar na boca Que é gostoso Ai, delícia Não vai embora Não me deixa aqui E vai ser de mim Sem ter você Vamos suportar você Partir J.S. Paredão E de joelho Fico aos seus pés Mas não vá Amor, te peço Te ploro Não me deixe só Vivendo em uma solidão E aí? Vem cá comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Diz suas as balas Rebra sua porte E diz que não Vai fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Diz suas as balas Rebra sua porte E diz que não Vai fazer isso comigo Ele tava esperando Essa música Ter de tardesia Agora tá liberado Não, não vai não Agora você vai tomar outra Vai 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 meu coroa E de joelho Fico aos seus pés Mas não vá Amor, eu te peço Eu te ploro Não me deixe só Vivendo em uma solidão E aí, gargou Vem cá comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Vem cá comigo Vem cá comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Vem cá comigo Vem cá comigo Me abra sua porte E diz que não Vai fazer isso comigo O nome dele é M10 Doze e o Lima Não é doze O nome dele é Charles Sob Música Estourado O homem da Silmar Juntou Bande M10 Segura, segura Joga aí, joga aí Essa música aqui Já dá pra ver Que é sucesso no meu bairro O nome da música é Cinco da Manhã Vai M10 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 Você sabe bem É você Meu santo E eu santo Alguém Esquenta, esquenta E aí Cinco da Manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda No doze Tocando quem pensa porque não pensa Tocando quem pensa porque não pensa Cinco da Manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando quem pensa porque não pensa Tocando quem pensa porque não pensa Joga aqui, joga, venha, venha, é quem? Cê é nesta com a tonzinha, ó Ao vivo no mar, o chefe, o pezinho Quando eu tô bem abrigado, aí você liga, ó Epa, cê sabe bem É você, meu sábio, meu sábio Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda No doze Trocando quem peça, porque não peça Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda No doze J.S. Baredão Esquenta, esquenta Esquenta, esquenta Cê é nesta do Natanzino Ao vivo na Mariana, meu filho De Baiba 4, meu patrão Ai, que delícia Simbora, M10 Chamei o garçom, baquei logo a conta Saí feito louco e fui procurar ela Chegando em casa, me desfereço Talvez sobre a mesa a aliança dela Eu chorei feito criança na janela Simbora, M10 Bebendo no bar J.S. Baredão Com outra do lado Quando o telefone tomou Deixei chamar, chamar, chamar Não atendi Quando chegou Uma foto, mensagem Dizendo Já descobri tudo Já descobri tudo Está acabado O nosso casamento Chamei o garçom, paguei logo a conta Saí feito louco e fui procurar ela Chegando em casa, me desfereço Gostou minha mesa a aliança dela Eu chorei feito criança na janela Fui covarde, agora é tarde Tudo se perdeu Fui ocupado, peguei pesado Por quem amor me deu Por um capricho Virei o lixo Jogando na maré Eu daria tudo pra reconquistar A minha mulher Baixa, M10 Eu daria tudo pra reconquistar A minha mulher Dê valor enquanto você tem Porque depois que perde Tchau, meu filho Deixa eu chamar, chamar, chamar Não atende Com outra do lado Quando o telefone tocou Dizendo Já descobri tudo Está acabado O nosso casamento Chamei o garçom, paguei logo a conta Saí feito louco e fui procurar ela Chegando em casa, me desfereço Eu sou também essa aliança dela Eu chorei feito criança na janela Eu chorei feito criança na janela Eu chorei feito criança na janela Fumei meu marianga aí pra galera ver, meu filho Estoura! Não posso dizer a Deus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer O nome dele é quem? É Queijinho Ai, Queijinho E aí? Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Ei, Queijinho desclamado Te encontrar Só quero falar Que meu coração é seu Ei, eu sei Ei, é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas, eu vou até o fim Nascer de volta Agora deixa baixinho Queijinho Você vai descer até o chão Vá, 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 vá E aí? Não posso dizer a Deus Senão eu vou chorar Vem, se eu te perder de vez Queijinho, queijinho Ai, não posso dizer a Deus Senão eu vou chorar Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Queijinho vai sofrer Isso só acontece no Marianga Meu filho Ei, Queijinho desclamado Queijinho dá calor, viu? E é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas, eu vou até o fim Eu nascer de volta Com grande amor Alô, Marianga Vai tirar a voz do peito Vai cantar aí Esquim, esquim Não posso dizer a Deus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Senão eu vou chorar Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar M10, segurei, 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 segurei O meu desafio é andar sozinho Bora, então manda essa, manda essa Vambora, que é ao vivo Chama Ai Quando o nome dele é M10, meu filho O melhor teclado do Brasil J.S. Paleta E aí E eu sei E falei Que era forte E que não iria Se dizia Se ela com você Bota, me liga aqui Bota, me liga aqui Mas sempre Pra você me amar E agora E agora Sei E falei que era forte E que não iria Se dizia Se ela com você Espera, me liga aqui Fica em casa Pra beber Pra beber E esquecer toda a tristeza Do meu peça Do meu peça E esquecer Eu vou Eu vou E divertir E esquecer Que só Sem toda a tristeza do meu peito A mulher brigou comigo e me deixou Hoje estou sozinho, sem nenhum amor E aí? Eu vou sair Se ajudar com os amigos Pra beber, pra esquecer Quem sabe eu ache alguém Que goste de mim Venha, possa até me envolver Aqui é pra você dançar Me beijar na boca, que é gostoso Ai, delícia E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?